E aí pessoal, aqui é a Panky, trazendo pra vocês mais um modpack aqui no canal E dessa vez eu decidi trazer um modpack aqui de animais pré-históricos Foi um modpack pedido por vocês, algumas pessoas já me pedem esse modpack há muito tempo Então decidi trazer aqui pra vocês terem o próprio parque de dinossauros e animais pré-históricos de vocês, beleza? O primeiro mod que nós temos aqui é o Biomizoplante, né? O Biomizoplante é ótimo porque ele adiciona diversos biomas diferentes, tá? Como vocês podem ver aqui, tem vários biomas aqui nascendo um perto do outro Eu configurei pra deixar assim, pra mim poder mostrar a diferença de um bioma pro outro, tá bom? E assim vocês podem ter vários lugares diferentes pra fazer um parque de vocês, ok? E também a gente tem um outro, uma outra ferramenta muito importante pra vocês conseguirem ficar indo de um bioma pro outro Mais rapidamente, né? Encontrar todos os biomas do Biomizoplante e também do Vanilla Que é aqui o mod Naturist Compass, esse mod é muito importante, vocês podem teleportar pra todos os biomas, tá? Do Biomizoplante e também do Vanilla, tá bom? Outro mod que nós temos aqui é o Project E Ele adiciona aqui, por exemplo, o condensador de energia que vocês conseguem colocar itens e trocar por outros itens Vamos supor que eu tenha muito, muito ferro e eu preciso de ouro Eu preciso ter um único ouro de amostra e eu vou colocar aqui, ó Deixa eu mostrar aqui no Project E Vou colocar aqui e aí eu vou trocar, tá? Tudo esse ferro por ouro Dependendo aqui do EMC De cada um vai custar uma determinada quantidade de ferros pra gente ter uma barra de ouro, beleza? Outro mod que a gente tem aqui, bem legal, é o Jurassicraft, obviamente, né? A gente tem aqui muitos dinossauros, eu vou até colocar alguns aqui pra mostrar pra vocês Mas o Jurassicraft foi um dos primeiros mods de dinossauros que existiu Antigamente adicionavam muito mais dinossauros Mas eu não sei porque nas últimas versões eles acabaram não colocando tantos Mas basicamente tem uma variedade bem grande de dinossauros E o seguinte, eles atualizaram atualmente Eu vou colocar alguns aqui Atualmente eles atualizaram, colocaram dois dinossauros novos O que mais me impressiona é o Tiranossauro Eu vou mostrar aqui primeiro o Goat Que isso aqui não é um dinossauro, isso aqui é uma cabra, né? Mas é bem legal E ela combina muito com outro mod que eu também coloquei aqui, tá? Mas eu já vou mostrar pra vocês Tem o Brachiosauros Olha só o tamanho do bicho Isso aqui é bem interessante pra vocês criarem O Tiranossauro é um grandalhão aqui E vai fazer um pequeno estrago nos outros dinossauros Como vocês estão vendo ali Todos eles adicionam animações, tá? Então, olha só Tá animações sentando Então, nossa, sentou em cima da coitada da cabra Mas tudo bem Outro mod que nós temos aqui Que é aquele mod que tem um... Só faz uma modificação nos próprios animais Vanilla Uma modificação que é, tipo, bem simples, tá? Eu vou mostrar aqui o porco Vou pegar aqui a vaca A ovelha Acho que muda até o lobo, se eu não me engano, tá? Eu vou só mostrar alguns, mas muda até as galinhas Deixa eu pegar e mostrar aqui pra vocês Porque faz só uma modificação na aparência Mas eles continuam com as mesmas configurações Que eles estavam antes, tá bom? Ó, vou colocar aqui, por exemplo, o porco Tá? Deixa mais bonito Deixa mais realista Olha só E lembra um pouco aquelas cabras Nossa, meu Deus O Tiranossauro tá acabando Quanto o dinossauro lá Ó, depois a gente tem aqui a ovelha Tá bom? Olha só que legal Tem o lobo também Olha só Fica muito mais detalhado, né? Os animais e as galinhas Tá bom? Então isso é bem legal pra vocês Pra vocês deixarem o parque de vocês mais realista Beleza? E alimentar os outros dinossauros, obviamente Outro mod de dinossauro que não pode faltar aqui É o Fossils and the Archaeology Por quê? Ele é muito importante Porque ele tem muitos animais pré-históricos Que o Jurassicraft não tem Por exemplo, dodôs Eu não lembro agora se o Jurassicraft tem mamute Mas no Fossils and the Archaeology a gente tem Tá? Então vocês vão deixar aí o parque de vocês muito mais rico Olha só Então tem vários dinossauros diferentes, tá? Eu não sei se eles se atacam entre eles, tá bom? Mas é muito legal a gente ter essa variedade de animais Eu não quis colocar mais nenhum outro mod de dinossauros Eu sei que tem outros mods também Porque senão ia ficar muito pesado, tá bom? Além de tudo, né? O Jurassicraft aqui Ele adiciona aqui, ó Por exemplo A gente tem os fósseis O Fossils and the Archaeology também adiciona Os fósseis adiciona Os esqueletos de dinossauros Eu vou colocar um aqui Opa, ele apareceu Aí Tá vendo? Esse aqui é do Jurassicraft E esse aqui é do Fossils and the Archaeology Não sei se tá aparecendo aqui Mas eu vou tentar deixar aqui pra vocês verem, tá? Claro, dá pra aumentar de tamanho, beleza? Dá pra gente aumentar de tamanho Eu vou até fazer aqui Só como uma demonstração Pra vocês verem aqui Dá pra fazer tipo um museu mesmo, tá? Com vários dinossauros diferentes Outra coisa também que o Jurassicraft adiciona São os jips Que é muito legal Eu vou colocar só um Porque ele é um tanto quanto pesado Ele é um pouquinho pesado Não é tanto assim As portas abrem Ó, é bem legal A gente pode estar dirigindo o carro E ele é bem realista, tá? Ó, ele é bem realista Ele adiciona até É marca no chão ali Como vocês podem ver Então eu deixei aqui O parque de dinossauros De vocês cada vez melhor Outro mod que não pode faltar É o Teasel mod Porque se vocês vão fazer construções Vocês não podem deixar de ter esse mod aqui Ele é extremamente interessante Tem uma variedade de blocos imensa Tem pilares Tem lugares pra poder fazer pirâmides Caso vocês queiram fazer um tema do deserto e tal Vocês tem uma quantidade de blocos suficiente Para poder criar o melhor parque de dinossauros Que vocês puderem, tá bom? Então esses são alguns mods Outro mod que a gente tem aqui Que obviamente vocês estão vendo É o Dias Zenug Items Esse mod é essencial Para vocês fazerem as receitas De algumas máquinas Que vocês vão encontrar Dos dinossauros E essas máquinas São importantes para fazer eles Então vai ser uma forma Muito mais fácil De vocês conseguirem as coisas Conseguir apertar R aqui Para conseguir ver as receitas De tudo, beleza? E também para vocês terem acesso Mais fácil aos blocos Caso vocês estejam consumindo no criativo Também vocês podem conseguir Pegar tudo o que vocês quiserem Lembrando que esse mod aqui Que tem os animais É o Better Animal, tá bom? Ah, outro mod bem legal Que eu quase ia esquecendo É o Craftable Horses Se vocês forem, por exemplo Craftar coisas que geralmente Não são craftáveis Por exemplo, vocês querem Uma armadura de cavalo Vocês podem ter a receita Porque vocês só conseguem Encontrando em baú Mas usando aqui O Craftable Horses Vocês conseguem craftar Não só isso aqui Mas muitas outras coisas Que não são craftáveis Por exemplo, a etiqueta E vocês podem dar nome Para os dinossauros de vocês Depois, óbvio Vocês também estão vendo O Journey Map, né? O Journey Map É um mini mapa Onde vocês podem estar vendo Mais ou menos Como é que são os biomas E estar se localizando E isso é bem legal Para vocês marcarem O lugar onde vocês moram E tudo mais Que vocês podem criar Waypoints Para, sei lá Eu estou em um lugar aqui Que eu achei muito bonito Eu posso marcar aqui E depois teleportar para cá Isso eu uso muito Nas minhas séries, né? E facilita muito Na hora de estar Lembrando das coisas Tá bom? Outro mod também Que vocês obviamente Estão vendo Que está mostrando O nome das coisas E tal Mostrando aqui Por exemplo Deixa eu ver Alguns detalhes Deixa eu pegar um dinossauro Aqui Do Jurassicraft Eu não sei se é compatível Mas a gente pode tentar Por exemplo A Goat aqui A gente pode ver Algumas informações Sobre ela Alguns Quando a gente clica em Shift Mostram informações Como o tempo de vida Detalhes assim Se é macho Ou se é fêmea Então isso é bem interessante Para a gente poder Estar analisando Mais detalhes dos mobs Bom, então Era esses os mods Esse é o mod pack Que eu queria estar Mostrando para vocês Que eu fiz Eu não quis deixar Muito grande Para não ficar Uma coisa assim Muito pesada Para vocês poderem Rodar em qualquer computador Então por isso Que eu deixei bem leve Aqui com poucos mods Para não ficar Ruim para vocês Mas basicamente É isso Vocês podem ter Vários dinossauros Olha Esse aqui é um lugar bom Para criar um parque Olha só Esse aqui é um lugar Muito bonito Esse bioma Inclusive é raro E vocês podem encontrar Usando O próprio Naturalist Compass Para poder teleportar Para cá Lembrando pessoal Que esse mod É para 1.12.2 Não tem para Pocket Digion É só para PC Nem para Minecraft Windows 10 Eu pretendo criar Mod pack de dinossauros Também Lá de animais Prehistóricos E outras coisas Mas isso vai ficar Para um outro vídeo Se vocês Não sabem Baixar É muito fácil Eu vou tentar Deixar um tutorialzinho Na descrição do vídeo É só vocês dar uma olhadinha Para vocês Aprenderem a instalar Mas é muito fácil E vai estar o link Também na descrição Para vocês estarem baixando Esse mod pack Beleza? Bom pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado aqui Do mod pack desse vídeo Se vocês gostaram Já apoia com like Se acabou de chegar no canal Já aproveita Se inscreve E ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos E se chegou até agora Aqui no vídeo Comenta Jurascraft Que eu vou deixar Um like No comentário De vocês Eu vou dar um coraçãozinho No comentário De vocês Beleza? Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo No comentário 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 A CIDADE NO BRASIL